Aqui tem uns filetópolis Vou navegando na onda do seu mar Passeando pela orla do seu olhar É que tô de boa, toco o som no balanço da canoa Vou navegando pela onda do seu mar Passeando na orla do seu olhar É que tô de boa, toco o som no balanço da canoa Enfeites, confetes, até sons de trompetes Cantos nativos, desde o início é assim Feliz é a ação da graça, a pureza do amor Enfeites, confetes, aos sons de trompetes Cantos nativos, desde o início é assim Feliz é a ação da graça, a pureza do amor Toca tambor, cura dor Exala o som de cada dia E depois é só folia De reis, magos do oriente Cantam flores, amores Exalam perfume de cores É que tô de boa, toco o som no balanço da canoa É que tô de boa, toco o som no balanço da canoa É que tô de boa, toco o som no balanço da canoa